E nós começamos esta edição falando do leilão 5G. 15 empresas foram classificadas e concorrem para dar início à nova tecnologia no Brasil. A repórter Márcia Fernandes tem as informações ao vivo para a gente. Olá Márcia, bom dia para você. Oi Roberto, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é Roberto, segundo o Ministério das Comunicações, essa é a maior licitação da história das telecomunicações no país e vai escolher qual empresa vai prover o 5G e implementar o 5G em todo o país. As 15 propostas foram entregues até o dia 27 de outubro. Grandes operadoras de telecomunicações vão concorrer para operar nas grandes frequências, nas frequências mais altas e os pequenos provedores também estão participando nas frequências mais baixas. Olha, e além de instalar a tecnologia 5G, as empresas vencedoras também vão ter que oferecer contrapartidas para o governo federal, como levar a internet rápida também à Amazônia e outros locais do Brasil. O governo quer garantir condições mínimas para a inclusão digital de 40 milhões de brasileiros. A expectativa é que a implantação do 5G movimente cerca de 6 trilhões e meio de reais nos próximos 20 anos. E quando que isso deve ocorrer de fato, Roberto? Olha, a expectativa, segundo o governo federal, as metas são anuais, mas que o 5G esteja instalado nas capitais até o meio do ano que vem e em todas as cidades do país até 2028. E pelo alto número de candidatos, a expectativa aqui, Roberto, é que esse leilão continue não só hoje, mas prossiga até amanhã. Voltamos com você. Muita expectativa mesmo. Márcia, bom trabalho aí para você.